E ora boas pessoal, aqui fala Ultimate, estamos com mais um vídeo, pois é, estamos com mais um vídeo E desta vez estamos aqui com um vídeo que eu tenho quase certeza que vocês vão gostar Porquê, manos? Porque basicamente isto foi a coisa mais requisitada quase de sempre no meu canal Porque em todas as livestreams, todos os vídeos que eu faço de CSGO a jogar, sempre a mesma pergunta Ultimate, qual é a tua mira? Para quem não sabe, eu tenho um vídeo no canal onde mostro a minha mira e onde digo como instalar E deixo lá a config isso, vocês têm de colar simplesmente na vossa consola Portanto, se somente quiserem isso, têm o link na descrição que vai direcionado para este vídeo E eu não explico como vocês têm de fazer para pôr a mira e ficam com a minha mira Caso vocês queiram aprender a fazer a vossa mira, eu fiz um vídeo destinado para isso mesmo Porque acho que vocês devem jogar com a vossa mira, com aquilo que vocês sentem bem E não simplesmente usar a mira de outra pessoa, mas se vocês sentirem bem e utilizar a minha Sintam-se completamente à vontade para o fazer Basicamente, este vídeo é sobre um mapa, que vocês vão passar a ver agora O mapa que vocês estão a ver agora foi feito pelo Crash E chama-se Crosshair Generator 2 É a versão 2 do mapa e como vocês veem, é sim bastante completo Dá para vocês customizarem quase tudo E acima disso, dá para vocês fazerem outras coisas que eu vou-vos passar a mostrar depois Basicamente, tem aqui uma breve configuração que vocês podem escolher Ou sim ou não, ou talvez Tem aqui os tipos de mira, como vocês estão a ver Vocês quando não entendem É basicamente a animação que a mira faz Quando aumenta, ou se não aumenta Ou se aumenta, de que maneira que o faz Se tem outline, que é o que eu utilizo na minha Muita gente se calhar deve ficar tipo O que é que é outline? É aquele preto à volta que vocês dizem que é bueda fixe Vocês têm lá em baixo os valores onde podem customizar Depois também tem aqui uma coisa que podem As planilarias podem mudar a sala para ver o aspecto E tem sempre o botão de restore Portanto, se vocês quiserem tentar fazer uma mira melhor Estejam à vontade, que vocês não vão perder a voce atual Basta clicar em onde diz restore Vocês podem também mudar aqui os cenários dos mapas Como vocês veem, quase todos os mapas principais de CSGO vocês podem mudar Para ver como é que fica a mira Se vocês estivessem naquele cenário, daquela posição Pronto, acho que é bastante fixe Tem aqui também a possibilidade para mostrar o nome do target As cores aqui ao lado, que é muito simples Vocês em vez de estarem com códigos bueda complicados Vamos ler as cores daquela havia feito Acho que é uma coisa bastante simples Enquanto vocês quisessem descobrir a cor daquilo Era um filme Esta parte das cores, acho que é bastante útil Mesmo para vocês que só querem mudar a cor Em vez de estás a procurar o código E já, faz isto Depois tem aqui boia miras dos jogadores famosos Imaginem que vocês dizem Ei, curto mesmo a mira do Pachas Vocês chegam ali, Pacha, está ali Tenham atenção a uma coisa Isto pode não estar exatamente atualizado E não se admirem Ah, este jogador que jogava noutra equipa Agora está aqui É completamente normal Este mapa não é atualizado todos os dias Como é óbvio E mesmo assim é muito bom Depois vocês têm aqui mais 3 equipas Que são os LG Que são os Luminosity E pronto E Renegades Mais algumas equipas Não fiquem a achar estranho Se alguns jogadores tiverem mudado de equipa Que isso é a coisa mais normal do mundo Outra coisa que vocês talvez vão gostar É porque cá atrás vocês têm pessoas famosas Que jogam CSGO Tipo Nick Bannion Tipo esse tipo de pessoal E vocês podem dizer Eipá Eu queria a mira mesmo daquele Estão a ver Tem miras que são completamente ridículas E certamente eles puseram isso para o troll Mas não importa Se vocês quiserem uma mira De algum streamer Barra youtuber Que seja realmente conhecido Não é do Ultimate Porque isso não tem lá Mas vocês têm aqui uma parte de teste Que vocês também podem mudar o background dos mapas Para ver como é que seria se tivesse alguém Alguns bonecos são faltos São simplesmente fotografias Outros são reais Para vocês testarem E acho que é uma coisa que É bastante bom Para vocês verem realmente Como é que reagem com aquela mira Se conseguem apontar bem para a cabeça Se não conseguem Eu também não sou o melhor exemplo para falar Porque eu sou nuco para caralho Mas de qualquer das maneiras Acho que vocês devem testar isto A seguir a fazerem a mira Porque uma mira que parece muito boa para vocês Depois vocês podem não consegui-la utilizar muito bem Em contexto de jogo Portanto testem isto Antes de se aventurarem Noutro sítio qualquer Aqui nesta parte onde vocês estão a ver agora Isto é um teste de proximidade Para vocês verem como é que reagem Se vê muita gente Os mais perto Os mais longe Se vêem bem os mais perto Se vêem bem os mais longe E eu gosto da minha mira Como ela está assim verde pequena Com aquele outline mínimo preto à volta Eu acho que fica bastante bacana Se vocês quiserem fazer uma do género Estejam à vontade Foi por isso que eu fiz este vídeo Porque acho que há muita gente Que tem dificuldade em relação a isso É basicamente isso Também resta-me agradecer Pelo feedback brutal que vocês têm dado Porque tem sido uma coisa descomunal O link para o mapa vai ficar aí Na descrição Porque já sei que muitos Vocês não vão querer procurar E depois vocês têm simplesmente De entrar aqui nesta parte Que vão passar a ver agora Workshop E depois vão à parte do mapa em que estão É basicamente isso Manos Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Espero que sejam o que é que têm de fazer Têm de deixar o bolso fantástico Espero que estejam a gostar Deste novo rumo do canal E é basicamente isso Daqui foi o Ultimate Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau